Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch com bom preço e procedência é só na nova era games E com o cupom BudaGames você ainda tem aquele desconto, links na descrição Fala galera, BudaGames na área trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês E hoje com uma entrevista muito especial, pois estamos aqui com o deputado federal Kim Kataguiri Que após toda essa repercussão que houve com os preços do PS5 e Xbox Series X Acabou protocolando um projeto onde visava a diminuição dos impostos para os games Então de verdade mesmo, um grande prazer, um enorme prazer, muita gente pediu para que essa conversa acontecesse E felizmente ela está sendo possível Mais uma vez eu agradeço muito ao Kim, obrigado de verdade por nos dar esse espaço Por nos dar a oportunidade de conversar a respeito do tema Imagina, eu que agradeço aí o espaço Vi que você fez uma campanha ali pro pessoal subir o seu comentário Aí eu vi lá o seu comentário no YouTube É isso aí, agradeço também o pessoal que fez a campanha, que fez essa ponte O que aconteceu foi que realmente uma grande parcela dos inscritos, os amigos aqui do BudaGames Foi lá no comentário do vídeo do Kim E deixaram o like, levantaram o comentário Eu agradeço muito essa galera que realmente está buscando sim melhores preços Está sim buscando melhores opções de preços aqui para o mercado brasileiro Exatamente porque os preços dos consoles aqui são impraticáveis 5 mil reais, vide que o brasileiro recebe 5 reais a hora como salário mínimo, né? Um preço muito baixo E bem, Kim, eu gostaria que você, claro, respondesse, falasse a respeito do seu projeto O que visa o seu projeto, o que ele visa diminuir, qual a porcentagem, o que deve acontecer caso o seu projeto seja aprovado Foi um pedido, na verdade, baseado num estudo que eu encomendei para a consultoria legislativa da Câmara dos Deputados Mostrando a relevância da indústria de games no Brasil O crescimento nos últimos anos, que no Brasil proporcionalmente cresceu mais do que em outros países O potencial de aumento de arrecadação, com uma diminuição de alíquota e de aumento de geração de emprego e renda E com um pedido para o Ministério da Economia para que a Receita Federal baixe a alíquota de imposto dos consoles e dos games De 40% no caso dos consoles e de 30% no caso dos games para 15% Que já é alíquota de componentes e de aparelhos eletrônicos como o celular Então, basicamente, equiparar o tratamento dos videogames para aparelhos eletrônicos Mostrando quanto isso pode desenvolver ainda mais durante o período de pandemia Que o mercado de games cresceu mais do que o esperado Tinha um levantamento da PwC, que é uma das consultorias mais respeitadas do mundo Mostrando que a expectativa de crescimento do mercado de 2017 a 2021 Era um crescimento mais ou menos de 35% E só nesse ano de pandemia a gente já teve esse aumento num ano só Então, as perspectivas melhoraram E agora é um momento, depois que o estudo ficou pronto, eu protocolei esse pedido Que eu considerei ideal para fazer uma campanha e pressionar o Ministério da Economia a tomar essa medida Bem, mas, e quanto à PEC? Qual a razão de você achá-la tão difícil de ser aprovada? Mesmo a gente tendo pessoas que realmente, senadores, que na hora de dar andamento nela Dentro do Senado assinaram de partidos muito diferentes, como PSDB, PT, PP, PSB Temos pessoas com ideologias diferentes, partidos com ideologias diferentes E eu acho muito interessante, porque querendo ou não, ela visaria não só a redução dos impostos Mas ela visaria também uma abertura do mercado que viabilizaria que outras empresas estrangeiras Viessem a colocar suas fábricas novamente aqui no Brasil, que fomentasse o mercado brasileiro Gerar-se empregos Por qual razão que tu acha que ela é tão impossível assim de ser aprovada no Senado atualmente? É, a PEC 51, a PEC que isenta de qualquer tributação os games e os consoles Eu sou a favor da redução por meio do pedido ao Ministério da Economia Porque a PEC não passa É basicamente impossível politicamente de você aprovar uma mudança na Constituição Precisa de uma, primeiro, maioria de dois, de três quintos Em dois turnos no Senado e na Câmara dos Deputados Isso, e aí 308 deputados Depois sendo aprovada em Comissão Especial Depois sendo aprovada na Comissão de Constituição e Justiça E aí sendo promulgada É impossível, assim, não adianta o governo com outros projetos Como reforma tributária ou reforma administrativa Não consegue maioria Imagina pra isenção de games Que também a gente entraria num debate muito complicado De por que isentar games e não isentar outras coisas Como roupa, como comida Comida tem isenção A cesta básica tem isenção de tributos federais Mas por que não isentar soja? Por que não isentar milho? Por que não isentar outros elementos? Então, acho que tanto politicamente Como em termos de debate É inviável a gente pensar em uma isenção nesse momento Sim, correto Mas a gente teve sim já Em retrospecto recente Por volta de 2010 ali A lei de isenção de impostos para CDs e DVDs Que foi um projeto Que realmente visava Que esses CDs e DVDs Manufaturados no Brasil Não pagassem impostos Assim como agora é protocolado Porque foi o teu Mário Mota No caso Que pegou esse projeto Essa PEC Que antes foi realmente entregue Ao Senado Pela Marta Suplicy Naquele momento Ela viabilizaria A redução de impostos para 9% Assim como é nos Estados Unidos Teu Mário Mota Pensou então Né, creio eu Ah, ah Se é 9% Vamos botar logo em zero E depois Colocou realmente Novamente No Senado Agora com 0% Assim como foi Com os CDs e DVDs Acho que primeiro A gente está num momento político Completamente diferente Né, naquela época Você não tinha esse procedimento De aprovação de emenda constitucional É, porque o que Quais são as imunidades tributárias Que você tem na Constituição É basicamente igreja, livro E produções culturais Acho que o CD e DVD Eu preciso estudar direito Porque eu não vi essa tramitação Nessa proposta de 2010 Mas deve ter muito provavelmente Entrado nessa Nesse âmbito de produção cultural É, politicamente o clima é outro Agora não tem maioria O governo não quer Enfim O presidente da Câmara não quer O presidente do Senado não quer Se um desses três O presidente da República O presidente do Senado O presidente da Câmara Não quisessem Já não passaria Como os três não querem É pior ainda O maior problema, né, Kim É que caso a gente olhe realmente A situação dos games do Brasil Hoje a gente tem o quê? Imposto de importação Por 554 reais A gente tem IPI De 1.329 A gente tem PIS-COFINS 325 reais E CMS 896 Caso o IPI Seja reduzido realmente De 40 para 15% Essa redução seria Mais ou menos De 700 reais Por mais que ela seja Substancial Comparado ao valor Do PS5 Ao valor do Xbox Series X Ainda é muito pequena É muito baixa Não é o suficiente ainda Qual outra maneira De conseguir a redução Mais abrangente Onde reduzisse ICMS PIS-COFINS Imposto de importação Porque é bizarro Como que tu explica Para um gringo Por exemplo Que algo que não é Produzido no Brasil Algo que não é Produzido no Brasil Né Basicamente Paga IPI Imposto de produto industrializado Mesmo ele não sendo Produzido no Brasil E tu precisa pagar Do mesmo jeito Como que tu explica Para um gringo Que existe imposto De importação Que é super protecionista Que o Brasil Não produz nada Mas isso aí Protege o mercado Brasileiro de games Sendo que não existe Mercado brasileiro de games A gente sabe muito bem Como Que é que dá para fazer Imposto de importação Não dá Porque é Acordo internacional O Mercosul inteiro Pratica o mesmo Imposto de importação ICMS dá Só que eu precisaria Encomendar um estudo Para embasar A redução do ICMS também Coisa que eu não tenho hoje E precisaria ser protocolado Para um deputado estadual Eu não consigo fazer isso Como deputado federal Mas Eu acho que o primeiro passo Tendo essa primeira Sinalização Do governo federal Tendo essa redução De IPI É natural Que comece Uma pressão Para os governos Estaduais diminuírem A alíquota do ICMS Não, mas Kim Por que que tu acha Que agora Seria possível Que essa portaria Fosse aprovada Sim Sendo que ano passado Quando já houve Toda aquela locomoção Por causa da PEC 51 barra 2017 Estava na época Que ela estava sendo Passada pelo CCJ E aí então O presidente Ele pegou E falou Olha 10% Vou baixar 10% 50 para 40 No IPI Após isso Ele falou Não Mais do que isso Não dá para baixar A partir disso Realmente É só via Reforma tributária Por que que tu acha Que realmente Agora ele vai Abaixar mais Certo que ele mesmo Já meio que Errou Porque ele falou Ano passado Quando reduziu 10% Que não dava Para baixar mais E agora Ele acabou baixando Um pouco mais Mais 10% Mas o por que De você achar Que realmente Ele pode baixar mais Que é possível Que esse imposto Seja ainda mais reduzido Esse IPI É porque é uma proposta Que não depende Da aprovação Do Congresso Nacional Não precisa passar Por votação da Câmara Não precisa passar Por votação do Senado Porque agora É um momento de pressão Especial para os gamers Justamente por causa Do lançamento dos consoles E isso chama mais atenção Para o mercado De uma maneira ou de outra E aumenta Essa pressão Porque o presidente Da república Tem um filho Que o influencia Nisso também Que é o Renan É um dos menos Influentes Da família Que é o louzeiro Que joga aquela cópia Barata de Dota Mas que ajuda Mas que influencia O pai Aliás Não sei se vocês se lembram Teve uma época Quando o Bolsonaro Ainda era deputado Estava em campanha presidencial Ele estava trocando mensagem Com o Eduardo Bolsonaro O Eduardo Bolsonaro Estava na Austrália Lá E aí O fotógrafo Pegou do plenário A conversa dos dois E o Renan É aquele filho Que o Eduardo Fala Não me confunda Com o bosta Do Renan Na conversa Então É o que tem menos Respeito dos filhos Então tem Essa influência Tem o Ministério Da Economia Agora mais propenso A corte de imposto Do que outros No passado Então Eu acho que a gente tem A condição política De fazer essa pressão Acho que a gente tem A condição midiática De fazer essa pressão Tem gente Dando força O próprio Follin Falei com ele Falei que vai dar uma força Vai divulgar O Monar Que também está ajudando Dando uma pressão E eu politicamente Também tenho conversado Acho que amanhã Amanhã não Quinta eu tenho uma conversa Já marcada com o Tostes Que é o secretário Da Receita Federal E vou sentir dele Como é que está Essa assinatura Desse decreto Que o Bolsonaro Anunciou Depois da pressão Da campanha Que a gente fez Mais 10% de redução No ano passado Ele já tinha baixado De 50 para 40 A gente está pedindo agora De 40 para 15 Aí ele falou Não, dá de 40 para 30 Não é o ideal Mas é o que dá para fazer Aí o que eu quero mostrar Para o Tostes É que dá para fazer Mas dá para fazer Uma coisa muito mais próxima Do ideal Do que baixar só 10% Perfeito Mas se a gente for falar Em amplo custo A redução de IPI Ela é realmente pequena Aqui a gente está falando De 700 reais Em 5 mil E o que a gente poderia fazer O que seria possível De fazer Onde mais poderia ser Possível reduzir Para que a gente tivesse Uma redução verdadeira Uma redução Que fosse substancial Que tornasse esse preço Do console mais competitivo Que tornasse mais atrativo Para o brasileiro Comprar no mercado branco Não no mercado cinza Onde realmente A gente pudesse ver Uma redução substancial Não tem solução mágica Se eu estivesse falando Aqui para você Tem uma coisa Que a gente vai fazer Que vai mudar tudo isso De uma vez por todas E vai solucionar Estaria mentindo para você Acho que não tem Uma coisa que solucione De uma vez por todas Uma das coisas Que mais assustam As empresas japonesas Eu estive no Japão No ano passado Numa missão Para negociar A exportação do Brasil Do gado Fazendo uma explicação Um parêntese aqui Sobre agronegócio Só para explicar Melhorar a razão Pela qual eu estava lá O Japão Só importa carne bovina De país que tem Um gado O boi Sem febre aftosa E não vacinado Ou seja Um gado que já é imune A febre aftosa Sem ser vacinado O Brasil não tem aftosa Mas com gado vacinado E a gente queria abrir Essa exceção Para exportação De carne vermelha Para o Japão E aí Isso E a gente também Queria exportar Ovos fertilizados Para o Japão Poder produzir também Ter o seu sol Para a produção de frango E eu tive a oportunidade De ir na Nintendo E conversar com os executivos Lá da Nintendo E eles falam Que realmente Uma das coisas Que mais assusta No Brasil É a legislação trabalhista Porque no Oriente Direito do trabalho Praticamente não existe Um japonês Um chinês Um taiwanês Fazer um contrato De trabalho Basicamente o direito Civil lá O direito de contrato Se confunde com o direito De trabalho Da mesma maneira Que as regras Do direito japonês Disciplinam O contrato Entre duas empresas Disciplinam também O contrato Entre um trabalhador E uma empresa Diferente do Brasil Ou do Ocidente De maneira geral Na Europa Nos Estados Unidos Você também tem Ramos específicos O chamado direito do trabalho Que é diferente Do direito contratual Então essa é uma Das dificuldades Mas eles disseram Que essa grande dificuldade Do Brasil Tinha sido Em boa parte Superada Depois da reforma Trabalhista Agora O grande problema O grande entrave Que eles veem no Brasil É a complexidade tributária Não é nem tanto A alíquota Que também pesa Na decisão deles De tirar as empresas daqui Mas é o tempo E o dinheiro Que você gasta Para saber O quanto de imposto Você precisa pagar Então a burocracia É só para você saber O quanto Que você deve Para o governo Para daí você pagar Isso é realmente difícil Ele estava me contando Pô, como é que eu tiro aqui Um executivo do Japão Para ir chefiar Uma empresa no Brasil Sabendo que ele Se tiver algum Ele pode pagar Em dia O trabalhador Pode fazer tudo certinho Mas se o trabalhador Entrar na justiça Contra ele O Ministério Público Entender que ele Devia ter pago mais Ele pode eventualmente Ser preso Como é que eu tiro Um cara do Japão Para ir morar Num país subdesenvolvido Para tomar ação Na pessoa física dele Porque o Brasil Não dá segurança jurídica Os processos vão Para a pessoa física Não vão para a pessoa jurídica Para ir responder Com o patrimônio Do CPF dele Saindo aqui do Japão Largando a família dele Para ir trabalhar no Brasil Como é que eu convenço O cara a fazer isso Não tem como Então é realmente complicado A gente precisaria De uma reforma Tributária profunda E também diminuir A nossa segurança jurídica Que eu acho que é mais complexo Ainda do que a reforma Tributária Porque dependeria De uma contribuição Ou de uma reeducação Dos juízes Dos promotores Para a gente ter Decisões mais previsíveis Do que Comparável ao resto do mundo Então enfim A solução é Longa e complexa O presidente ano passado Como eu disse Ele falou que Mais do que isso Mais do que esses 10% Só seria possível Caso houvesse Uma reforma tributária E a reforma tributária A gente sabe que talvez Seja muito mais difícil De ser aprovada Não, não é Não é só Por meio de reforma tributária Tem como baixar a alíquota Unilateralmente Como ele fez no ano passado E como você mesmo Já colocou O próprio fato De ele estar reduzindo De novo agora Mostra que Ele estava errado No passado Em dizer que não tinha Mais espaço Sem reforma tributária E mais Eu vou trazer números Aqui para você Que eu acho que Eu nunca falei publicamente Que é um requerimento De informação Que saiu recentemente E que eu fiz Para o Ministério Da Ciência e Tecnologia Sobre produção Eu estou para receber Os dados mais recentes Mas já tem um bom período Aqui para a gente fazer A comparação Sobre produção De videogames No Brasil E arrecadação Com IPI E com imposto De importação Em 2014 O Brasil produziu 1.032.799 videogames Em 2015 Essa produção Caiu para 572.910 Praticamente a metade Em 2016 Essa produção Caiu para 279.887 Já Muito menos Mais do que 570.000 E aí Comparando Com 2014 Também E eu estou Para receber 2017 2018 2019 Que eu tenho certeza Que continuou Nessa tendência De queda Agora vamos pegar Arrecadação De imposto De importação Foram arrecadados Em 2014 Com IPI Mais imposto De importação Sobre videogames No Brasil 81 milhões De dólares 81.791.059 Depois de 2015 Caiu Para 55.393.079 2017 Caiu de novo Para 45.534.534.599 Em 2018 De janeiro a junho Ainda parcial Não do ano todo Já tinha caído Para 17.600.000 dólares Ou seja A alíquota Abusiva Que você tem Em cima E é Você pegou na veia Quando você falou Sobre Essa questão Dos anos 70 Dos anos 90 Todo o período Antes do governo Collor Aliás Muita gente esquece Mas teve uma coisa boa No governo Collor Que foi a abertura Do Brasil Para o mercado internacional Enfim Antes a gente Dependia De Tinha que Consumir carro nacional Tinha que Computador nacional E Era a herança Da ditadura militar Que queria que o Brasil Fosse exportador De tecnologia E fez a estatal Lá Para você ter O computador Cobra E aí Você teve Essa abertura Mas Você teve Algumas distorções Ainda que foram mantidas Como essa própria Alíquota Como essa própria Tributação Em cima dos videogames Então o que eu quero Demonstrar aqui Com esses números Do Ministério Do Ministério Do Ministério da Ciência De Tecnologia Que É a manutenção Dessa tributação Excessiva Tirou emprego Do Brasil Tirou renda Do Brasil E aí Para a gente O que eu mais Apanhei Nessa proposta É de gente É de gente Falando Não é prioridade Estamos na pandemia É prioridade Economia Etc E tal Eu concordo Com a prioridade Economia Quando eu falo De consoles Quando eu falo Do mercado de games Eu não estou Claro que Eu tenho Eu pessoalmente Eu que em cidadão Tirando que em deputado Me importo Com o preço Do videogame Porque eu jogo E acho que é natural Que eu Como várias outras pessoas Jogam Agora Eu enquanto deputado Comprar essa briga Eu compro por causa Da economia Eu compro por causa Da geração de emprego E de renda Por que? Aí falava Por que esse setor Específico Porque é a única indústria Fora do agro Que se desenvolveu Durante a pandemia E porque é uma das Que mais tem potencial Da gente gerar E eu conheço De perto esse potencial Eu era programador Eu fazia O meu sonho Era ser designer de jogos Quando eu era criança Eu entrei no colégio técnico No final Eu não fiz jogo nenhum Eu fiz sistema de mercearia De supermercado Mas Eu conheci As empresas Eu conheci os profissionais Eu vi meus amigos Indo pra fora Quantos amigos eu não tenho hoje Estudando nos Estados Unidos No Canadá Eu fiz colégio técnico público Não foi escola privada Então a gente exporta A mão de obra qualificada Que poderia muito bem Estar no Brasil Que poderia estar gerando Inovação aqui Tecnologia aqui O que é bizarro né Que em videogame Após todos esses anos A gente teve sim Claro Uma evolução Na constituição Mas ainda é taxado Como jogo de azar Por mais que ele não seja Mais considerado Jogo de azar Ele ainda é tributado Com os mesmos valores De jogos de azar 72% de imposto Como eu disse IPI 40% PIS mais COFINS 11.75% ICMS 18% Realmente imposto de importação A gente tem 20% Realmente uma carga Deputada muito alta Muito, muito alta Mas é justamente O meu pedido Inclui isso Esse histórico De videogames Serem considerados Jogos de azar A realidade Completamente distinta Hoje Eu costumo fazer Muita visita Ao hospital Para que um dos papéis Do deputado É encaminhar o orçamento Para instituições de saúde E eu vou fiscalizar A aplicação Desses sistemas de saúde O que Eu Inclusive aproveitei Isso No meu pedido O que eu vi De jogo Sendo utilizado Para reabilitação De pacientes Com deficiência intelectual Com deficiência física Para inclusão social De pessoas Com deficiência intelectual De pessoas Que sofreram acidentes Perderam o movimento Das pernas E que estão usando jogos Para voltar Com o Locomate Coloca aí no Google Locomate Vocês vão ver Que tem umas 3, 4 Só máquinas no Brasil Que um hospital Do câncer de Barretos Outro aí A ACD De São Paulo Que tem uma máquina Que utiliza os jogos Para você retomar Atividade cerebral Para você retomar Movimentos Que você perdeu Em acidentes Enfim É uma realidade Completamente distinta Do que se via Nos anos 70 e 80 Quando o cara Estava tributando Pensando em caça níquel Pensando em jogo do bicho E não pensando em videogame De hoje Que é produção de cultura E olha que no Brasil Cultura não só Praticamente não paga imposto Como é o contrário Recebe dinheiro de imposto Você tem a lei do audiovisual E a lei Rouanet E a indústria de games Que gera mais emprego Gera mais renda Tem inclusive Tudo que você tem Na indústria da música Você tem no videogame também Produção musical Produção artística Atuação Dublagem Roteiro Isso que você tem no cinema Também Você tem nos games Mesma produção Até produções maiores Você tem na indústria de games E no Brasil Eu pessoalmente como liberal Não acho que deva receber dinheiro público Como eu não acho que música E cinema devam receber Mas Também não deve pagar mais imposto Deve ter o tratamento Tratamento isonômico Deve ser tratado da mesma maneira Mas após aprovado Pelo Pelo ministro da economia Ministério da economia Pela Receita Federal Quais os entraves Que essa portaria pode sofrer Pode Senador pode tentar atrapalhá-la O STF pode tentar atrapalhar Porque a gente sabe Que temos sim senadores Que são contra A redução dos impostos de games O próprio Cid Gomes Ano passado Ele falou Que Não, a gente não pode deixar De De tributar os games A gente precisa de tributar mais O Reuviso Guimarães Dono da Positivo Ele de jeito nenhum É contra Que a gente tenha A redução nos impostos Tanto de games Quanto de periférios Quanto de hardware Não, ele quer que taxar mais ainda Até porque a Positivo É líder Em licitações Do governo Tem mais licitação Até mesmo Que a Odebrecht Nem a Odebrecht Tem tanta licitação Quanto a Positivo Que faz aqueles computadores Ótimos Pra gamer Inclusive Tem um Positivo aqui Meu irmão Rodando Já tô usando Pra jogar O Guerra Fria Eles podem pressionar E ir até o governo E falar Ó, a gente é contra E tal Mas Basta o governo Não ceder Assim Não é Legalmente Não tem nada Que eles possam fazer A Câmara pode revogar Decreto Em que o presidente Use um poder Que não é dele Quando ele exacerba O seu poder Reduzir a líquota de imposto Tá dentro das prerrogativas Do presidente Então o Congresso Não pode fazer nada Poderia se argumentar Entrar com uma ação Direta de constitucionalidade Falando que Ou de uma ação De ilegalidade No STJ Não no STF Dizendo que Pra cumprir a lei De responsabilidade fiscal Já que tá tendo Renúncia de receita O governo Precisaria justificar De onde é que vai sair A lei de responsabilidade fiscal Determina que Sempre que você vai Abrir mão de um imposto Você vai abrir mão De arrecadação Você precisa mostrar De onde é que vai sair o dinheiro Pra compensar Essa perda de arrecadação Só que não é o caso Da proposta A própria proposta Demonstra que tem aumento De arrecadação Então não entra Na lei de responsabilidade fiscal E mais do que isso Mesmo que a proposta Não demonstrasse A gente tá No período de pandemia Em que a lei de responsabilidade fiscal Foi suspensa Pelo Supremo Então Todas as condições Estão aí O governo pode Unilateralmente Baixar Sem problema nenhum Sem Supremo Poder meter Bedelho Sem Congresso Poder meter Bedelho Bem, mas a gente Vou falar agora Que nesse momento Nesse atual momento Quais as chances Reais Da redução Do IPI A redução do IPI Ser aprovada Que tu chegue E consiga a aprovação Dessa redução Que tu consiga Realmente Que esses valores Se diluam No preço Baseado na curva de Leifertal Qual que é realmente A chance Que o projeto tem Olha, eu acho que Com certeza Praticamente Com certeza A gente já tem Garantido Essa redução De 10% A chance De 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 fazer Essa redução Pra 15% Aí eu realmente Não sei Eu preciso Vai ser a primeira vez Que eu converso Com ele Que ele não Ele não tá Desde o início Do governo Teve um troca-troca Ali na Secretaria Da Receita Antes tava o Marco Sintra Quem tinha mais contato Ele eu realmente Não conheço Não sei que linha Que ele segue Mas Eu sinto que Falta Falta pressão Em cima Falta O pessoal Cobrar mais Mais gente Mandando mensagem Mais gente Cobrando Que teve Eu acho Que teve um pico De cobrança Que fez até o Bolsonaro Reagir com esses 10% Mas depois disso Meio que arrefeceu Meio que a galera Esqueceu Perfeito Mas tu considera Quais são os melhores locais Pra se cobrar então Os melhores locais Cara O Twitter O Instagram Do Ministério da Economia E do próprio Bolsonaro As redes sociais E meio então Tu acha que não serve Pra muita coisa Certo? Acho que não Vai Fica meio O cara nem me vê É mais fácil Mostrar pra todo mundo No Twitter No Instagram Que mesmo porque O Planalto tem monitoramento De rede O pessoal vai saber Que tá sendo cobrado E vai avisar Bem Mais uma vez Eu quero agradecer ao Kim Pela oportunidade de entrevistá-lo Querendo ou não O canal é pequeno E ele deu essa oportunidade Pra gente Agradeço demais Foi uma experiência muito boa E gostaria que o Kim Novamente nos trouxesse Mais informação Dessa reunião Que ele vai ter com o Toshi Que é o cara da Receita Federal O chefão da Receita Federal Qualquer coisa A gente volta A trazer aqui Um vídeo Juntos Para informá-lo Do andamento Dessa redução Do segmento Da PEC E de todos os projetos Porque eu acho que o mais importante Aqui é a gente não ser contra Nenhum dos projetos Eu sou a favor de todos E o que conseguir realmente Uma redução Mais rápida Melhor Porque querendo ou não Um não anula o outro Então a gente vai cobrar a PEC A gente vai cobrar sim A redução dos impostos A gente vai cobrar mais Que o Bolsonaro Não reduza só 10% do IPI Que ele reduza 10, 15, 20, 30% O máximo Porque conforme eu mesmo disse E o Kim aqui corroborou Ele falou que era possível Só reduzir 10% Esse ano já reduziu Mais 10% Então que se reduza Mais 15% Porque qualquer desconto No preço final do console É positivo para o brasileiro A redução do IPI Não atrapalha O andamento da PEC A aprovação da PEC Não atrapalha A redução do IPI Nada atrapalha Um não atrapalha O outro E quanto mais projetos A gente tiver Em andamento Dando visibilidade Para a causa Dando visibilidade Para os gamers Isso é positivo Isso só é positivo Não tem nada de negativo E quem Caso tu queira falar alguma coisa Fica à vontade O espaço é teu Agradecer aí O espaço Dizer que Pode contar comigo aí Para qualquer pauta Que você queira Que você queira falar Que você queira comentar E prestar esclarecimento Sobre alguma coisa Eu te retorno aí Sobre a conversa Com o Tostes E deixar o recado aí Para o pessoal Pressionar aí O máximo possível Mandar O máximo possível Encher o saco O máximo possível Para o pessoal Realmente ver Que é um negócio sério Que é um negócio grande E que A gente não vai se satisfazer Só com 10% Eu vou deixar aqui Justamente Rede social de presidente Rede social de ministro Rede social do Ministério Da Economia Rede social Da Receita Federal Cobrem lá Continuem cobrando Os senadores Continuem cobrando Os deputados Vale muito a pena Sem vocês Nós não somos Nada Vocês que dão voz Para que a gente Possa falar aqui Nesse local E claro Chamar ainda mais Atenção para o projeto Tá ok Então compartilhem Esse vídeo E claro Deem voz Cobrem os políticos Cobrem o presidente Cobrem o ministro da economia Cobrem os senadores Cobrem a Receita Federal Tá ok Mais uma vez Eu agradeço aqui ao Kim É Disponibilizando Um grande tempo Do dia dele Aí Para falar aqui com a gente Um canal pequeno Não temos nem 100 mil E agradeço muito ao Kim Por ter feito isso Pela empatia Muito obrigado De coração Kim Com certeza Já vai Já já deslancha aí Um abraço Bom trabalho para você Tamo junto Então Falou da gang Aquele abraço E foi Tchau